Gravação com a gata Gente, a gente tá super combinando Acho que a gente precisa de uma foto Eu acho, vai Por favor, a gente tá muito gatinha Bom dia, bom dia, meu povo Tudo certo com vocês Mais uma semana começando Segundou Hoje a semana começou cedo Às seis horas a gente já tava de pé Mas vamos que vamos Agora, semana oficialmente Primeira semana que a gente voltou às ativas Certinho, irmão? Primeira semana que a gente voltou às ativas Agora Tava de casa e tudo mais Mas graças a Deus já tamo de volta Boa semana a todos Que sejam muito iluminadas Cheio de aprendizado Prosperidade Sucesso Muitas vitórias E vamos que vamos Fechou? Tamo junto Tá fácil aqui, viu? A gente se troca Já fica prontinho E antes de começar a gravar A gente ainda dá uma sentada aqui Pra pegar um pouquinho de melanina, né? Um pouquinho de melanina falsa Só pra enganar Porque tem que manter o bronze Não é não, produção? E por enquanto a gente fica aqui Aproveitando esse solzão O céu maravilhoso Quase todo aberto Mas tá valendo demais Daqui a pouco tem um tibum na piscina Segunda-feira De férias Eu acordei Às seis da manhã Não sei como eu acordei Porém eu acordei Guerreira Hoje eu tenho cenas Mais fernas Cenas super legais E essa semana A gente tá recheado De cenas Importantes Pra novela Que eu não posso contar Pra vocês ainda E eu estou gravando Muito bastidor Gente Tipo Vários bastidores Assim Que eu ainda não posso soltar Quando eu puder soltar Vocês vão ver tudo Salve salve família Tranquilo Como é que vocês estão Cheguem aqui no SBT Hoje Trajado no disfarce Olha só Todo disfarçado E vamos que vamos Que hoje É dia de gravação Hoje é dia de externa Esse top Primeira gravação do ano Vamos que vamos Música Tchau Tchau